Canal DJ Ari Cardoso DJ Ari Cardoso, botando pressão de verdade na galera Eu decidi, eu não vou voltar não, vou superar Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser culta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser culta do que voltar Oh não, prefiro ser culta do que voltar Chama-me! Partido! Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Ame as tuas coisas e vem morar na minha vida DJ Ari Cardoso Tu tens tudo que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu outro amigo Ao teu lado eu me encontrei Meu amor, às vezes nós erramos Na vida nos iludimos Mas olha nós estamos tentando Não ligar o que estou falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo rote Em direção à lua Em direção à lua E vive o nosso amor E vive o nosso amor E vive o nosso amor Oh 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 Hoje eu conto e chamando o teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Te entorpecente que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Entrego a você DJ Ari 14 Amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Usa a prova viva Tem começo que eu vi Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso prazer E o nosso prazer Infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos E o meu sobe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Canal DJ Ari Cardoso Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão Que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Faz o vizinho insistir e escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Era você Que pena que a gente se perdeu Que pena que a gente se perdeu Pra salvar o nosso compromisso Mas amor não se esqueça Que todo mundo erra Eu não neguei que fui a festa Nem que eu dancei com o meu amigo Mas não fomos por quatro Nem como te contaram E hoje em dia Nós se confiam mais ninguém Mas ninguém quer o nosso bem Como antigamente Como antigamente Os fofoqueiros querem destruir O que a gente lutou pra construir Esquece que a gente se perdeu Esquece sua história Que vem e fica de volta Chega de desconfiança Esse problema a gente se perdeu Esse problema a gente se perdeu Então não vem terminar Feliz Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou Sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Já com saudade de mim DJ Ari Ainda chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Não esconde não Não esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Amém Levanta a cabeça Enxuga as tuas Esquece esse cara Esquece esse cara E vem ficar comigo Agora eu vou pensar em mim Em primeiro lugar Em primeiro lugar Não vou pensar em mim Em segundo também Eu cansei de ser adulta Já sofri muito Terminei tudo Eu quero um tempo Um tempo só pra mim Um tempo só pra mim Amor Vou contar a minha história de amor Amor Foi tão doido Como rolou Você tão perto Ao mesmo tempo Distante Ninguém botava fé Nesse romance E quando encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você contou Éramos dois ali Perdendo tempo Se eu pudesse Contar Naquela noite Eu ia te falar Ei amor Ei amor vem cá Daqui a algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Isso é Manu Partido Canal DJ Ari Cardoso Como posso não sentir saudade Em meu coração Fico lembrando momentos Que hoje meu peito Eu fui boba em acreditar Que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era o seu amor Porque me enganou Me deixou aqui Não sei pra onde vou Porque mentiu pra mim Porque me enganou Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Tá muito frio Porque mentiu pra mim Tá muito frio Como posso não sentir saudade Em meu coração Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se Inscreva-se e baixe Eu não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Se pensa em mim Mas hoje noites Que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido mais Como se fosse a última vez É Billy Barrio! DJ Ari Cardoso Ari Cardoso Quer acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageira Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração atormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo tudo aqui me fazem pra você Ah, não acabou, não acabou Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, diz que não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ela está de volta mais uma vez Tudo em vão 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 Uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo em vão Tudo em vão São amores que vêm São amores que vêm Que matam, machucam o coração É, 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 é 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 Canal DJ Ari Cardoso DJ Ari Cardoso O DVD de hoje é com sua foto Tem o tempo Tem o tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou Que se doou bom Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Se eu te machuquei vai sem querer Até não Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Eu quero só você Você é, é, é Um pouquinho só de você Você é, é, é Hoje eu quero só você Você é, é, é Um pouquinho só de você Eu acreditei numa história de amor e você nem me avisou que era só uma grande ilusão Me perdi nos seus beijos e você hoje diz que não quer saber se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais, se alguma vez tive um outro rapaz que me fizesse chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim e agora o que me resta é o fim, só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar, não mais te amar, mas eu lembro de nós dois O novo amor já fui buscar pra não chorar, mas eu lembro de nós dois Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar e o meu amor por você acabar Foi bom Tudo que passou Que pena amor que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos que eu nunca esqueço Ao som do movie som Com DJ Juninho consagrado A paixão da galera Vou amar Vou amar você e te ter de novo Não 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 Eu fui mais que o suficiente, você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar, você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar pra somar Como um, mais um, é dois Quero uma máquina do tempo Refrutar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar pra somar Como um, mais um, é dois Quero uma máquina do tempo Refrutar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu sou meu primeiro erro Eu sou meu primeiro erro Eu sou meu primeiro erro Vamos lá, despeguei! Tudo social de Dijilvano Tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda Você falou amor Eu tinha que chegar no fio do poço Eu cheguei! Agora eu vou sem entender Enquanto vamos pra você Arrependi Ai, que dor Amor, volta pra mim Aqui tá frio, tá tão escuro Aqui tá frio, tá tão escuro Aqui tá frio, tá tão escuro Meu mundo pode te girar Eu preciso de teu olhar Teu olhar Liga pra mim Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Foi tão de repente quando vi que eu estava aqui De fora o vento vem como os teus toques em mim E faz reviver em minha mente o nosso amor Abrir os olhos faz ter a certeza que acabou Não é desespero te ligar, te pedir pra votar Não é sobre mim na mensagem, não me culpe por te amar Do que fala o coração que não supera esse amor Me resolvo, eu te espero, adivinha o que eu quero Ter você aqui comigo Ter você aqui comigo És todo o amor que eu pedia e que minha alma vazia Eu queria sentir És o que tanto esperava e que meus sonhos buscava E que te descobri Tu até fazes de acender De cada parte da minha mão Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração Minutos para não ter solidade És o que tanto esperava e que meus sonhos buscava És o amor da minha vida És o amor da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo o passado Tô sentindo que ao teu lado Tô sentindo que ao teu lado Sempre te pertence Tu até fazes de acender Cada parte da minha vida Cada parte da minha vida Cada espaço do meu ser Tô sentindo que ao teu lado Tô sentindo que ao teu coração Tô sentindo que ao teu coração Minutos para não ter Canal DJ Ari Cardoso Tô sentindo que ao teu coração Tô sentindo que ao teu lado Máu